Levantai-vos soldados de Cristo e avante na senda da glória Desfraudai no pendão da vitória o imortal coração de Jesus Desfraudai no pendão da vitória o imortal coração de Jesus Não nascemos senão para a luta de batalha pro campo é a terra É reída e constante esta guerra a panágio dos filhos de Adão É reída e constante esta guerra a panágio dos filhos de Adão Olá gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor Olá amiguinhos do canal Museu do Agricultor Estamos aqui hoje atendendo a um pedido de um inscrito do canal Lucas Gabriel de Iturama, Minas Gerais Olha que a luz já estamos chegando longe Minas Gerais e Iturama, Minas Gerais Ele pediu que a gente gravasse um vídeo falando sobre o coração de Jesus A devoção ao sagrado coração de Jesus Que é uma devoção bem presente aqui no Nordeste Não só no Nordeste mas no Brasil inteiro Mas principalmente no Nordeste e naquela região de Minas Gerais também Porque o Norte de Minas Gerais tem uma grande influência do Nordeste É mesmo Diego, eu comparo muito assim Eu nunca tive a sorte de ir em Minas Gerais É um dos estados que eu sou louca pra visitar Mas ele parece que ele tem muito a ver com o Nordeste Tem uma grande ligação, principalmente o Norte de Minas Gerais Inclusive tem regiões de lá que tem até a vegetação da Caatinga É, ô Diego e essa camisa bonitona aí? Essa camisa bonitona é da flecha do coração de Jesus Lá da capela de onde eu moro, na Vila Popular O Padre Olho é o sagrado coração de Jesus Lá na Vila Lá na Vila Já morei Não, não morei Eu fui uma das invasoras da Vila Popular Sim Diego, mas segue aí Quer dizer que foi um pedido do inscrito? Lucas Gabriel Lucas Gabriel Muito bom Então Lucas Gabriel, atendendo seu pedido Eu vou falar, curtinho, né? Vou falar o que eu sei Muito bem Eu vou falar o que eu sei Sobre a devoção do Nordestino ao coração de Jesus Que é muito grande Então essa devoção ao coração de Jesus Ela inicia-se lá no século XVI XVII, mais precisamente 1600 e alguma coisa Aqui no Brasil, né? No geral No geral No geral Porque uma freira chamada Margarida Maria de Alacoque Santa Margarida Maria de Alacoque Ela tem visões de Jesus E é intitulado o coração de Jesus Então tudo começa com Maria Margarida de Alacoque Ela era o que? Ela era uma freira Mas que nacionalidade tu sabe? Eu acho que ela é italiana 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 Então ela tem essas visões do coração de Jesus Então ele dá as promessas Que é outro vídeo, né? Então fala muitas coisas pra ela E a partir de Maria Margarida de Alacoque É difundida a devoção Ao coração de Jesus E essa devoção ao sagrado coração de Jesus Ela fica bem presente aqui no Nordeste A partir da década de 1870 1870 Do século XIX Quem é que introduz Sim, era isso que eu ia dizer Essa cultura do coração de Jesus Principalmente no Nordeste Aqui nessa região Nossa Quem? Quem? Um cara chamado Padre Cícero Romão Batista Ah, muito bem Nosso padrinho Cícero Tá indo Padre Cícero assume, né? Lá A comunidade de Juazeiro do Norte Em 1870 e ruim Incentiva Que em cada casa De moradores que existiam lá na época Fizessem a entronização Do quadro Do sagrado coração de Jesus O que é entronização? Entronização é você fazer Deixar um lugar da sua casa Exclusivamente Pra entronizar o coração de Jesus Entendeu? É deixar ele como dono da casa Ele está entronizado ali Ah, entendeu? Entendeu? Como se fosse um trono Aquele é o trono Ali é o trono de Jesus Na minha casa Então eles escolhiam sempre colocar Na porta da frente Você chegava A primeira coisa que você via Era o quadro do coração de Jesus Ô Diego, mostra aquele quadro antigo ali Eu vou mostrar Eu vou chegá-lo Porque geralmente Em toda casa do Nordeste Tem um quadro desse Desse, né? Bem comum A gente ter esses quadros Ainda hoje, né? Glabilda É verdade Ainda hoje Tem muita casa que tem esses quadros Quer dizer que isso foi uma ideia De Padre Cícero É, Padre Cícero traz essa devoção Ao coração de Jesus Em 1871 No Juazeiro ele implanta, né? Porque quando Padre Cícero Chega no Juazeiro O Juazeiro era um lugar de desordem Você sabe disso, né? Não Era um lugar bem complicado De existir muita bebedeira Muita cachaça Muita mulher da vida E tudo mais E Padre Cícero chegou lá Pra mudar A visão desse povo E mudou, né? E como mudou? Então ele incentivou, né? Que em reparação A tudo aquilo que eles iam causando Entronizasse o coração de Jesus Em suas casas Quando se entrona o coração de Jesus Quem entroniza o coração de Jesus É um padre O sacerdote da comunidade Vai lá e entroniza É feita uma celebração de entronização Tem um rito Pra isso acontecer E Padre Cícero entronizou Muitos corações de Jesus Nas casas Você escolhia depois No próximo ano Um dia Sugestivo Um dia bem característico Que pra você Era um dia especial Como a data de casamento A data de seu aniversário Ou a própria data de entronização Do coração de Jesus Pra você fazer a renovação Dessa entronização Ou seja, a renovação Da entronização do coração de Jesus É uma festa É uma novena lá do Juazeiro até hoje É como se fosse o aniversário, né? O aniversário de comemoração Que é conhecida como As festas de renovação Que até Luiz Gonzaga canta Nas suas músicas Tem renovação Tem leilão Tem quermesse Tem novena, né? Sim Então, era feita essas renovações Ainda hoje é muito feita Então, todo nordestino Você sabe que todo nordestino Católico é muito ligado E voltado Ao Padre Cícero E toda vez que ia no Juazeiro Eles tinham essa Vamos dizer assim Esse conselho Do Padre Cícero Pra que também em suas casas Em todo o nordeste Paraíba, Pernambuco Bahia Alagoas Sergipe Rio Grande do Norte Pra poder Também nessas localidades Entronizar em suas casas O coração de Jesus E é o que a gente vê Muita gente aqui Nas nossas comunidades Que tem o coração de Jesus Muitos não são entronizados Mas que tem o coração de Jesus Em sua casa Ô Diego Quando eu casei Foi o primeiro presente Que minha sogra me deu Foi um coração de Jesus É isso mesmo Isso é uma tradição É uma tradição Ganhar Sempre dava um presente Do coração de Jesus É tanto que a vida Que quando um casal novo Se casava Um novo casal Ia construir vida E chegava em uma casa nova Para morar A primeira coisa que entrava O primeiro elemento A entrar na casa É o quadro do coração de Jesus Muito bem Que é o dono da casa Entendesse? Entendido E muita gente Tinha a A Incentivado por Padre Cícero A cultura de Iluminar o coração de Jesus Não sei se você já viu Já Bota Vela Bota Uma vela Uma lamparina Hoje Se colocam luzes Certo Mas antigamente Se colocava uma lamparina Exemplo daquela ali Uma lamparina Essa ali é um exemplo antigo Mesmo É uma lamparina Então Eu já conversado com Pessoas Mais de idade Principalmente Padre Vévé Era um vídeo muito bom De a gente ter feito com ele É verdade Ele me disse Que tinha gente Inclusive a avó dele E o pessoal mais velho Da família dele Que comprava gás Exclusivamente Para o coração de Jesus E aquele gás ali Não poderia ser utilizado Em outra lamparina Somente na lamparina Do coração de Jesus Quando o dia Ia Terminando Ia caindo a noite Cinco e meia da tarde Já estava ficando pardo Então o coração de Jesus Não ia ficar no escuro Eles iam lá E acendiam a lamparina Só apagavam no outro dia De manhã Quando o sol nascia Todas as noites Ou num período Todas as noites Todas as noites A lamparina acesas Nos pés do coração de Jesus Que é como a gente tem ali Então era uma devoção Até um pouco cara Porque é caro Mas naquela época Não é isso Mas naquele tempo Também existia O azeite de mamona Que eles próprios faziam Para acender o coração De Jesus Mas é para perceber O compromisso Desse povo O compromisso E a fé Desse povo Existe também Uma tradição Que Padre Cícero dizia Isso aí todo mundo fala Que quando alguém chegasse Na porta da sua casa Perguntando pelo dono da casa Aí você apontasse Para o coração de Jesus Ali Ali está o dono da casa Porque Diz que no final dos tempos Com licença da palavra Ave Maria Três vezes A besta fera Ia andar no mundo E ela ia chegar E bater na porta Da casa De casa Perguntando pelo dono da casa E você A mostrar Que o dono da casa É o coração de Jesus É Jesus Nosso rei soberano Entendi Entendeu? Entendi Ah, isso é importante Né Diego? É importante Então essa cultura Do coração de Jesus Ela perdurou Até hoje Perdurou e perdura Até hoje Em toda a casa católica Na maioria das casas católicas Que nós chegamos hoje Aqui no sertão Do nordeste Ainda hoje Nós encontramos O coração de Jesus Em lugar de destaque Na sala da casa É verdade Sempre é na sala Sempre na sala É muito bem E sempre na parede Que dá acesso A porta da frente Aquela parede Que fica de frente Com a porta da chegada Eu não entendia isso Mas é exatamente assim Que está o coração de Jesus Aqui em casa Eu não entendi o motivo Esse vídeo é importante Para as pessoas É muito importante Que praticam Às vezes até sem saber Essa devoção Então existia vários tipos De coração de Jesus Existem aqueles Corações de Jesus Das pessoas que tinham Mais dinheiro exuberantes Como a gente já viu O coração de Jesus Da casa do coronel Manuel Rafael Que se encontra Na casa do neto dele hoje Uma coisa linda Parece que ele está vivo Tu lembra? Não Foi lá em Lá em Seu Zé Rafael É mesmo O coração de Jesus Da fazenda vazia Outra coisa belíssima E aquele lá do museu Lá do Pátio Cis É lindo Ah, aquele ali é o primeiro Vou contar a história Daquele ali Então Cada casa Com a sua forma De homenagear O coração de Jesus Desde uma estampa simples Até uma estampa Bem bonita Só que Nós temos alguns Exemplares Do coração de Jesus Não é, Cláudia? É Lá em cima tem um Aqui nós temos esse Deixa eu só focar Um pouco aqui Lá para cima Para você ver Lá em cima tem dois Não é, Diego? Não Não, aquele azul lá Aquele quadro azul Ah, é aquele É um Aquele outro do lado de cá De Nossa Senhora É outro É outro também Tem três aqui Tem três Todos antigos Exatamente Centenários, viu? Todas doações aqui Para o canal Para o museu Esse aqui também é muito antigo É Esse aqui, ó Esse daí era dos meus parentes Lá do Cid Campo E tem esse aqui Que é muito comum Né, Cláudia? Esse aqui está ali No museu, né? Isso Esse aqui era muito comum Na casa das pessoas também É o coração de Jesus ampliado Esse coração de Jesus Era de Dona Maria De Francisquinho Uma parenta nossa Deve ser uma restauração dele, né, Cláudia? É O pessoal doou Você vê que já está apagadinho Já Você vê que é uma estampa Bem antiga mesmo Por isso que existe Aproxima mais ela aqui A festa da renovação Além de renovar O vínculo com o coração de Jesus Às vezes eles também Renovavam o quadro Trocavam a estampa Que às vezes estava estragada As flores E tudo mais É bonito esse quadro, né, Cláudia? É imponente É ampliado O coração de Jesus é ampliado E nós temos O coração de Jesus Quem já foi no Juazeiro Viu que lá no Juazeiro O coração de Jesus Ele é diferente Né? É diferente dos que a gente tem aqui No sertão Alguém aqui no sertão Algumas pessoas tem Mas não é muito comum Como a gente vê no Juazeiro Que é o coração de Jesus Encaustruado Encaustruado Que é uma cultura Deixada pelo Padre Cícero Que é esse aqui É É um coração de Jesus Que o quadro é como se fosse Um oratório É verdade Então tem lugar Para se colocar flores É muito bonito Essa estampa aqui Essa moldura Do coração de Jesus Ô Diego Onde a gente arrumou Onde a gente achou Aliás Compramos, né? Foi no Juazeiro Foi no Juazeiro É antigo esse aqui Menos a estampa A estampa é nova É Olhar no senhor, né? Que tem uma loja bem antiga, né? Hoje você não encontra mais É É muito difícil Aí nós colocamos a estampa A estampa é nova É verdade Aí Diego Encaustruou Como é essa palavra? Encaustruou É colocar O que significa Encaustruado? Colocar flores Entendê-se? Entendi Fazer enfeitada Enfeitar Que é um quadro oratório Né Diego É um quadro oratório Muito comum Lá no Juazeiro A gente tem o primeiro Que é o que o Padre Cisco ganhou Quando ele foi a Roma No século XIX Entre 1898 E ele ganhou um quadro enorme Muito bonito E está lá Encaustruado É o museu Lá no Museu Vivo Do Padre Cisco Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Aquele quadro Se tu tiver foto Bota aí Bota aí Bota Para o pessoal ver Eles vão ver Ô Diego O que mais Que você poderia falar Assim do Sagrado Coração de Jesus Assim Então o Coração de Jesus Né É o próprio Jesus Como a gente sabe Né Aí muita gente pergunta Por que o Coração de Jesus Minha tia disse que perguntava Muito ao pai dela Ao meu bisavô Por que o Coração de Jesus É fora? É, está exposto Porque Jesus está mostrando Né A humanidade O seu próprio coração Rapaz Você tem essa dúvida Como ficou o Coração de Jesus Transpassado Por Deus É mesmo Ele foi perfurado Né Pela lança Pela lança O soldado romano Ah, daí que vem Essa inspiração De fazer esse quadro Assim, né É Cara, era uma curiosidade Que eu tinha Eu achava bonito E ao mesmo tempo Eu me perguntava Por que Olha, minha tia Me conta uma história Essa mesma tia Né Que era um quadro igual a esse Que tinha na casa Da minha bisavô Era maior E ela perguntava Ela disse que um dos castigos Que o pai dela dava a elas Quando elas estavam plantando Era ficar de joelhos Rezando Aos pés do Coração de Jesus Ficava horas lá de joelhos Aí ela disse que Ficava prestando atenção Por que Que o Coração de Jesus Era fora do corpo? Ela perguntava aí Papai, por que o Coração de Jesus É fora do corpo? Eu acho engraçado Que tudo no catolicismo Tem um simbolismo Tem um simbolismo Tem um simbolismo importante Então eu acho Que ficou claro Aí a devoção Ao Coração de Jesus Que nós temos aqui no Nordeste E também no Brasil inteiro É verdade Então Deem sugestão de vídeos Comentem o vídeo Compartilhem E passe aí A nossa cultura adiante Ô Diego O pessoal sempre pede vídeo Assim com temas religiosos Tem aquele pessoal Que sempre gosta O nosso canal Eu sempre digo Não é um canal religioso Mas a religiosidade está Ligada com a nossa cultura Então não tem como a gente não falar Não é um canal católico Mas pelas ligações católicas nossas A gente tem que falar nisso E o pessoal sempre gosta desses vídeos Sempre pede pra você falar E eu gostaria de pedir a vocês Que mandem mais sugestão de vídeos Que a gente vai sempre procurar atender A gente sempre tem procurado atender Os nossos inscritos Nas sugestões que eles dão E pra gente é uma honra É um prazer E a gente vê a satisfação Com que o Diego fala Sobre esse tema Pesquisa Então minha gente Vamos se inscrever no canal Vamos se inscrever no canal Vamos assistir os vídeos Vamos divulgar Essa cultura tão bonita Que é a cultura nordestina Pra que o nosso canal cresça E toda essa mensagem Que a gente passa Chega longe Como tá chegando Minas Gerais Isso aí Manda um cheiro no oco do Zói Pro menino de novo E como é o nome dele? Lucas, né? Lucas de quê? Lucas Gabriel Lucas Gabriel, né? De qual cidade? Iturama, Minas Gerais Valeu Eu sou muito fã do mineiro Eu já disse e digo Eu ainda vou visitar o estado de Minas Gerais Inclusive eu tenho familiares Que moram lá em Minas Gerais Diego, eu quero visitar as igrejas Eu quero visitar a comida A culinária de Minas Visitar a comida não Não, assim Exatamente É muito boa Eu já comi Eu quero É um estado que eu sou louca Eu nunca fui E fui, né? Eu nunca fui diretamente a Minas Gerais Já passei várias vezes Quero ver as obras de Aleijadinho Quero ver todas aquelas igrejas antigas de Minas Sou louca pra isso Minas Gerais Respira cultura Tô doido é que passa essa pandemia Dê que tu vai mais eu, não vai? Com certeza Vamos embora Vamos embora Cheira no ovo do zói E na taba do queixo Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a todos Valeu De Jesus, Coração Sacro Santo Guarda aí por esta santa bandeira No combate à esperança fagueira Do triunfo seguro penhor No combate à esperança fagueira Do triunfo seguro penhor No combate à esperança fagueira No combate à esperança fagueira dot com a santa bandeira Então agora acabou Tchau.